O diretor da TV O diretor da TV O diretor da TV O diretor da TV O que é? O que passa? Ah não é que depois está a filmar Está a filmar Olha, não, firma-me Vira para mim Vira para mim Não, já está lá Já está a filmar Sim, mas eu tenho um pouco Eu tenho um pouco Um pouco? Isso é agora Oh Eu não sei Eu não sei o que você faz Eu tenho um pouco Você fez um pouco? Você fez um pouco? Por que você faz isso? Sim? Não, não, não Não, não Sim 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 O que você faz? Sim 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 E, bem-vindo de uma luz lá. Deixa o man, atra, 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 atra. E, 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 e.